Eu acho que ontem nós tivemos um grande momento para o Brasil. A aprovação dessa proposta com regras e diretrizes para a questão fiscal é fundamental para que nós possamos pensar no futuro. Ou votamos essa PEC com novas diretrizes fiscais, ou vamos ter que aumentar impostos, e a sociedade não aguenta mais isso. A tramitação da PEC do gasto aqui no Senado também terá uma tramitação celere. Nós temos que até o último dia do ano fiscal votarmos essa PEC que reestrutura a questão fiscal do gasto público no Brasil. Eu vou conversar com o presidente da CCJ para que nós tenhamos um relator que possa abreviar os prazos e a tramitação. Se nós não abreviarmos prazos e tramitação, nós vamos demorar mais de 30 dias. E nós não temos como apreciar essa matéria, que é muito importante para o Brasil, depois do último dia do ano fiscal. Ficará muito ruim. Eu já estou atuando pessoalmente para que até o final do ano nós tenhamos uma decisão com relação à aprovação da PEC que reestrutura o gasto público. Se for necessário invadir o recesso, nós vamos invadir o recesso para termos a conclusão da tramitação desta PEC, que é importante, é o primeiro passo para nós construirmos aí a sustentabilidade fiscal até o final do ano. Nós vamos no dia 18 ou 19 fazermos uma conversa novamente com o presidente da Câmara e líderes partidários para conversarmos novamente sobre a materialização da tramitação das reformas políticas. No dia 9 nós vamos votar os dois primeiros pontos da reforma política, que é a cláusula de barreira e o fim da coligação proporcional. Estamos conversando com a Câmara para que a Câmara, com relação ao sistema eleitoral, tome iniciativas e aí será mais fácil a tramitação, porque não tem muito sentido que o Senado aprove diretrizes do sistema eleitoral que elegerá a Câmara dos Deputados. Por isso que a reforma efetivamente não tinha andado e eu acredito que agora ela vai andar. Nós vamos ter reunião do Congresso Nacional no dia 18, às 11 horas, para, afinal, votarmos o FIES. Portanto, é muito importante a presença de todos. Nós precisamos também votar matérias importantes que têm a ver com a realidade econômica do Brasil, como a securitização das dívidas, a repatriação. O Senado vai funcionar e nós vamos retomar a votação dessas matérias que são importantes, fundamentais. Legenda Adriana Zanotto